A batida envolveu um caminhão Volks conduzido por Alisson Alano de Oliveira, de 32 anos, e um Nissan Marte com placas de Gascavel, que tinha ao volante Olaf Blanc Jr., de 29. Ainda, um Ford Ka com placas de Francisco Beltrão, conduzido por Kenovi Rattier, também esteve envolvido. Segundo o motorista do Nissan, ele subia a Serra da Bica d'Água atrás do Ford Ka, quando o condutor invadiu a pista com o Antari, bateu no caminhão que descia, e descontrolado, veio em sua direção na terceira faixa. Na verdade, eu estava vindo atrás do Ford Ka, e do nada ele pegou e deu de frente com o caminhão que estava na outra pista, ele invadiu a outra pista, e ele voltou rodando, e eu vinha logo atrás e eu acabei atingindo o carro dele, né? Apesar dos estragos, Olaf teve apenas uma luxação no braço direito. Já o caminhoneiro sofreu algumas escoriações e confirmou essa versão. Já o condutor do Ka ficou preso às ferragens do carro e foi retirado pelo corpo de bombeiros, que repassou o atendimento ao SAMU para encaminhá-lo ao hospital regional. Ele teve o quadro clínico considerado grave, com a suspeita de fratura na perna esquerda e ferimentos na cabeça. Entretanto, ele estava consciente, e a suspeita é que tenha sofrido um mal súbito antes de perder o controle do veículo. A roda dianteira do Ka foi arrancada na colisão, o que também aponta a possibilidade de também ter ocorrido um problema mecânico, mas só a perícia vai poder confirmar. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e organizou o trânsito, já que longas filas se formaram nos dois sentidos.